E aí, galera! Didi está de volta trazendo uma nova aventura do alquimista lendário. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo. Ah, e não se esqueçam de comentar também, adoro ler o que vocês têm a dizer. Se puderem, fazer uma doação para o canal seria incrível, isso nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos como este. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Havia uma névoa sangrenta e um mar de sangue. Armas destruídas e estandartes estavam caídos no chão, e tudo estava coberto de sangue. Um soldado, prestes a perder a consciência, dizia ao seu camarada para apressar-se e escapar. O homem que ele olhava tinha muitas armas cravadas em seu corpo, mas ainda permanecia de pé. Ele disse a um garoto que a raça humana deveria sobreviver, então ele deveria salvar-se e escapar. No final, apenas uma pessoa restava na batalha. Ele enfrentava muitas bestas, e aquele com asas de dragão disse a ele que até mesmo os deuses marciais humanos eram tão fracos, portanto ele, que nem mesmo sabia artes marciais, só poderia se esconder como um desperdício inútil. Era o imperador demônio Aura, e ele perguntou ao homem que estava abaixo dele, o rei imperador das pílulas Fang, se ele queria lutar contra ele. O rei Fang cerrava os dentes enquanto Aura aplicava pressão marcial sobre ele. Lágrimas caíam de seu rosto enquanto ele dizia que passou cem mil anos de sua vida como rei imperador das pílulas, mas nem sequer conseguia entrar no primeiro reino das artes marciais. Ele deu um passo à frente e disse que estava apenas destinado a assistirem potentemente seus camaradas lutarem naquela batalha sangrenta. O rei Fang tomou uma pílula, uma Aura flamejante rompeu dele enquanto ele assumia uma postura e aceitava seu destino. O rei Fang avançou e declarou que colocaria sua vida em jogo para lutar contra as bestas diante dele. O rei Fang saltou do chão e atacou diretamente Aura, declarando que lutaria até o fim. Mas num piscar de olhos, o rei Fang foi atingido por uma força poderosa, e ele pensou que era o fim. A mão de Aura estava cheia de sangue quando ele criou um buraco no peito do rei Fang, e enquanto o rei Fang caía no chão, ele pensava que seu corpo já era inútil e que nem sequer podia refinar pílulas, então não havia mais sentido em lutar. Por fim, ele se revelou apenas um fraco enquanto perdia a consciência. O rei Fang pensava que, se pudesse recomeçar na próxima vida, cultivaria tanto a refinação de pílulas quanto as artes marciais, e conquistaria os céus, alcançando o pináquio das artes marciais. De repente, seu pingente de Jade se quebrou. O rei Fang acordou extremamente confuso, seu corpo estava coberto de bandagens, e enquanto olhava ao redor, ele se perguntava onde estava. De repente, ele viu o pingente de Jade, agora intacto. Memórias inundaram o rei Fang, e sua cabeça doía enquanto ele lutava contra a dor de cabeça. Ele percebeu que devia ter sido reencarnado e que estava atualmente no momento em que foi aleijado por Lin Shuan há 10 mil anos. Lembrando seu estado ensanguentado enquanto perguntava a Lin Shuan por que ela o atacaria quando ele era seu noivo e já havia vencido. Lin Shuan se aproximou do rei Fang e disse a ele que concordou com o casamento apenas para poder contar com sua família, mas desde que ela se juntou ao Palácio Imortal das Sacudidas da Lua, que eram dos três maiores clãs, ela não precisava mais dele. Lin Shuan sorriu astutamente para King Fang e perguntou a ele se ele realmente achava que era digno de sua dor e desespero. Os olhos de King Fang se encheram de dor e desespero. De volta ao presente, King Fang meditava enquanto recordava que em sua vida anterior ele se contentou com o refinamento de pílulas após ter suas artes marciais incapacitadas, e alcançou o auge do refinamento de pílulas, mas ainda carecia muito nas artes marciais. King Fang encerrava o punho e pensava que se pudesse cultivar artes marciais, teria impedido o desastre da invasão do clandemoníaco no continente divino e, é claro, a raça humana não teria perecido. King Fang olhou para seu pingente de Jade e pensou que tinha a chance de recomeçar graças àquela ficha de Jade. King Fang começou a se vestir e pensou que naquela vida, para impedir o desastre, quer fosse no refinamento de pílulas ou nas artes marciais, alcançaria seu auge. De repente, um homem estava com pressa enquanto chamava King Fang e dizia a ele que havia grandes problemas. Então, King Fang perguntou o que havia acontecido. O homem era Kim Sang-ki, chefe da guarda da família Kim, e estava no nono nível da cultivação de Kai Sang. Ele disse a King Fang que Li Lang invadiu o jardim medicinal porque queria vê-lo, e King Fang reconheceu que Li Lang era irmão de Lin Shuan. King Fang lembrou-se de que, em sua vida passada, Li Lang veio assumir o controle do jardim medicinal e o humilhou, o que o deixou furioso, pois a família Lin era um bando de cobras e ratos vis. King Fang pediu a King Sang-ki que o levasse até lá, mas King Sang-ki disse que Li Lang era conhecido por sua língua afiada, então sugeriu que ele o enfrentasse. No entanto, King Fang disse que não havia necessidade, pois entendeu. Enquanto isso, no jardim medicinal, Li Lang estava chamando King Fang de inútil, acusando-o de ter medo de se mostrar e exigindo que ele entregasse o jardim medicinal para ele. Li Lang, que era um alquimista de primeira categoria, disse a King Fang que, como sua irmã estava no Palácio Imortal das Sacudidas da Lua, se ele não fizesse como ele dizia e ouvisse atentamente, ajoelhar-se e implorar não adiantaria nada. Mas King Fang perguntou confiantemente a Li Lang se ele era um idiota por se orgulhar de uma irmã que usava truques desleais em uma competição. Li Lang ficou extremamente surpreso com o que King Fang disse. King Fang disse a Li Lang que a família Lin obteve o jardim medicinal graças ao contrato de casamento naquela época, mas como ele e Lin Shua não estavam mais noivos, ele perguntou a Li Lang como diabos ele achava que o devolveria. King Fang olhou para Li Lang com desdém e disse que ele era tão sem vergonha. Li Lang tremia de raiva, mas não conseguia refutar o que King Fang disse, enquanto os guardas e Kim Sang Ki riam dele. Li Lang se perguntava por que King Fang era tão afiado naquele dia. Li Lang tentou se recompor enquanto dizia King Fang que foi derrotado na competição porque não era páreo para sua irmã, e se não fosse por sua irmãzinha honrar o compromisso, ele teria morrido há muito tempo. Li Lang disse a King Fang que deveria ter sido grato a Lin Shua, mas King Fang simplesmente ignorou a reputação de Li Lang, dizendo-lhe que ele sempre se gabava de sua irmã, perguntando se ele era um pervertido cisim, o que fez com que Li Lang tremesse de raiva. King Fang disse que parecia que a equipe de execução da família Kim tinha trabalho a fazer, e imediatamente os guardas apontaram suas armas para Li Lang e seu servo, que ficaram surpresos. Li Lang pediu a King Fang para esperar e lembrou-lhe que restava apenas um mês para coletar a medicina espiritual da sede da família Kim. Ele amaldiçoou em sua mente pensando que King Fang costumava ser tão impulsivo, então ele se perguntou por que era tão difícil lidar com King Fang naquele dia. King Fang bocejou enquanto dizia a Lin Lang que não se importava com isso, e Lin Lang, que estava contendo sua raiva, perguntou a King Fang se ele estava disposto a apostar com ele. Li Lang desafiou King Fang, dizendo que se conseguisse completar a meta de coleta de medicina espiritual daquele ano, entregaria a mina de ferro de sua família, mas se não conseguisse, King Fang receberia o jardim medicinal. Kim Sang que riu silenciosamente, pensando que qualquer pessoa com um pouco de sanidade não concordaria com esse acordo, pois uma simples mina de ferro não poderia ser trocada pelo jardim medicinal deles. Mas King Fang concordou prontamente e até sugeriu escrever o acordo. Os olhos de Kim Sang se arregalaram enquanto ele se perguntava como King Fang poderia concordar tão facilmente. Por outro lado, Li Lang parecia um pouco confuso, mas estava encantado, declarando que King Fang se arrependeria mais tarde. Enquanto colocava um acordo por escrito, King Fang ria em sua mente, pensando que era o que esperava, que Li Lang era o mesmo idiota inútil, já que o provocava tão facilmente. Lin Lang se afastou feliz, dizendo a King Fang que o jardim medicinal não era para alguém como ele administrar, então ele não deveria implorar por misericórdia quando chegasse a hora. Kim Sang que estava angustiado, pensando que era o fim para eles, pois entregaram o jardim medicinal de graça. Kim Sang se afastou e disse que fazer negócios extras arriscados era tarefa de adultos, mas mentalmente King Fang ainda era uma criança. Mas King Fang sorriu com o sorriso de uma criança de 100 mil anos quando ouviu o que Kim Sang Ki disse, e ele disse que Li Lang melhor não se ajoelhar e chamá-lo de irmão maior. Depois de um tempo, King Fang estava meditando e tossiu sangue, limpando o sangue da boca. King Fang sorriu e pensou que, embora seu nível de cultivo tenha baixado para o nono cai de sangue, graças à prática da arte de transformação divina, ele finalmente superou os reinos e cai e sangue eram o reino mais baixo, seguido pelo reino do temperamento corporal, reino da avó, reino do vazio, reino divino e, finalmente, o reino dos deuses. Cada reino tinha nove níveis, e King Fang recordou que em sua vida anterior perdeu sua base de cultivo por causa do truque de Lin Shun, então ele não pôde praticar artes marciais desde então. Felizmente, King Fang preservou sua base de cultivo usando a arte da transformação divina, que era uma técnica única que ele descobriu em sua vida anterior, que aprimorava a percepção dos seis sentidos. Ele recuperou sua base de cultivo e, embora a arte da transformação divina parecesse mundana, aqueles que a praticavam na vida anterior de King Fang todos se tornaram figuras proeminentes porque ele descobriu o poder oculto que se encontrava sob sua aparência mundana. Embora não pudesse cultivá-la em sua vida anterior, King Fang a manteve em mente, mas nunca pensou que a usaria. De repente, King Sang Ki estava com pressa e chamou King Fang dizendo que algo ruim havia acontecido. Poucos momentos depois, King Fang estava no jardim medicinal inspecionando as ervas, e King Sang Ki estava dizendo a ele que mais cedo chegou a notícia de que o tempo de coleta daquele ano havia sido antecipado em meio mês, então os fiscais chegariam em dez dias. King Sang Ki disse que, por algum motivo, todas as ervas do jardim tinham murchado, então eles não podiam entregá-las assim, mesmo que tivessem tempo suficiente. King Sang Ki disse a King Fang que eles não poderiam colher as ervas mesmo que lhes dessem mais tempo, mas para sua surpresa, King Fang não se abalou com a notícia e imediatamente usou uma técnica mágica. King Fang usou o olho dos seis para abrir os olhos, e King Fang viu que havia gramíneas de espírito maligno e frutas da armadilha do céu, então não era de admirar que as ervas tivessem murchado, mas ele se perguntava como elas acabaram lá no jardim medicinal. King Fang imediatamente pensou que o único que poderia ter plantado a grama maligna ali era Len, então agora fazia sentido que Li Lang tivesse feito a aposta com grande confiança porque ele havia adulterado o jardim medicinal durante a coleta. Em vez de ficar furioso, King Fang sorriu e disse que estava tudo bem porque Li Lang havia lhe dado um presente tão bom. Dez dias depois, os fiscais da família King estavam a caminho para a coleta, e Li Lang estava com eles, perguntando onde King Fang estava e por que ele não estava lá para cumprimentar os fiscais. King Sang Ki ajoelhou-se diante deles, tremendo, enquanto um dos fiscais se aproximava dele, e ele pediu ao fiscal que esperasse um momento, pois King Fang estaria com ele em breve. De repente, alguém perguntou por que a pressa quando ele já havia chegado, e era King Fang dizendo que ainda era cedo de manhã e seu galo ainda não havia posto seus ovos, então ele não sabia qual era a pressa. Li Lang provocou o temperamento do fiscal ao dizer que não apenas King Fang não se ajoelhou diante dos fiscais, mas também ousou responder de volta, então foi nada além de desrespeito. King Yulong, o executor da família King, ficou bravo, mas disse a King Fang que lhe daria uma chance de se desculpar e se ajoelhar diante dele. King Sang e os guardas se ajoelharam no chão e pediram que King Yulong se acalmasse. King Sang Ki disse a King Fang para se desculpar e se ajoelhar rapidamente, porque da última vez que eles tinham irritado o executor, o jardim medicinal havia sido punido por três anos. Mas King Fang, confiantemente, mostrou o dedo do meio para King Yulong e disse para ele se danar, pois não se ajoelharia para ele. Tanto Li Lung quanto King Yulong ficaram afetados e irritados com a técnica de se danar, enquanto King Sang tinha lágrimas nos olhos e estava extremamente surpreso. King Sang Ki perdeu a alma quando King Fang disse a King Yulong para apenas fazer o seu trabalho, porque ele era apenas um mero empregado tentando agir como um oficial que não tinha poder sobre ele, então ele deveria parar com essa bobagem. King Yulong ficou mais irritado, dizendo a King Fang para cuidar da sua boca, e perguntou se sua atitude arrogante significava que ele seria capaz de atender aos padrões de coleta daquele ano. King Fang disse que tudo estava pronto de acordo com o acordo do ano anterior, mas King Yulong zombou o dele, perguntando quem disse a King Fang que o acordo seria o mesmo naquele ano, e informou a King Fang que naquele ano eles dobraram a coleta, perguntando se ele não sabia. King Yulong ameaçou o King Fang que se ele não conseguisse atender aos padrões naquele dia, sua cabeça seria o preço. King Sang estava nervoso, pois eles nem mesmo conseguiam atender ao padrão anterior, mas agora era o dobro da quantidade, e ele pensou que não só perderam a aposta, mas a cabeça de King Fang também estava em jogo. Enquanto isso, Lin Lang sorriu enquanto pensava que, é claro, King Fang não esperava que ele resolvesse as coisas com King Yulong, que tinha rancor contra ele. Lin Lang fez um acordo com King Yulong para que, enquanto King Fang perdesse a aposta, eles compartilhariam o Jardim Medicinal 50 por 50, com o que King Yulong concordou. Lin Lang sorriu enquanto se lembrava dos relatórios que recebeu sobre King Fang causando confusão no Jardim Medicinal, e ele se perguntou o que um idiota ignorante como King Fang poderia alcançar. Mas King Fang não se abalou, apenas sorriu quando ouviu que King Yulong estava exigindo o dobro, e pediu para segui-lo. King Fang liderou o caminho e King Sang-kyo seguiu nervosamente, enquanto Li Lang e King Yulong seguiram pensando que ele estava acabado. Li Lang passou pela erva podre e ficou confuso quando as notou. Lin Lang riu e perguntou a King Fang se aquela era a fruta do céu que ele cultivou, apontando que estava tão podre quanto ele. Enquanto isso, King Yulong disse a King Fang que ele estava ousado por tentar enganar a família principal com aquele lixo, e como ambos eram da família Kim, ele o executaria ali mesmo em nome da família principal, e ele iria gostar disso. Mas King Fang bloqueou a espada de King Yulong e disse a eles que o lixo só vê lixo. Ele apontou para a parte do jardim que estava cheia de frutas do céu saudáveis e disse a eles para olharem naquela direção e abrirem os olhos. Frutas e ervas saudáveis preenchiam aquela parte do jardim. Lin Lang não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pois sabia que King Fang não estava familiarizado com a medicina espiritual, então ele se perguntava como King Fang poderia controlar uma medicina espiritual daquela qualidade quando a grama Yang que ele deixou para trás ainda estava lá. King Yulong também não conseguia acreditar no que estava vendo, a ponto de perder o equilíbrio, porque a qualidade das ervas medicinais era muito boa e todas eram de primeira qualidade, o que correspondia exatamente ao padrão. Além disso, a produção provavelmente seria mais de cinco vezes maior, então ele se perguntava se estava vendo um fantasma. Enquanto isso, King Sang-ki parecia muito orgulhoso de King Fang e pensava que fazia alguns dias desde que o viu, então ele se perguntava como King Fang conseguia cuidar tão bem do jardim medicinal. Li Lang fez um escândalo e perguntou a King Fang como era possível para ele cuidar tão bem do jardim medicinal. King Fang sabia que a grama Langan pertencia a Yang, então se fosse plantada entre as ervas Yin, naturalmente murchavam, mas ninguém naquela M sabia disso. Enquanto a grama Langan crescesse em um lugar sem luz solar direta e com algumas formações, ela poderia acelerar o crescimento das ervas medicinais. King Fang ficou sobre Lin Lang e disse a ele para não se preocupar com como ele fez isso, em vez disso, ele deveria se preparar para apostar e aceitar a derrota, e perguntou se o minério de ferro seria entregue imediatamente. Mas Lin Lang disse que definitivamente não seria e zombou de King Fang perguntando o que ele faria com ele nesse caso. King Fang orgulhosamente mostrou a Li Lang o documento de seu acordo, dizendo que tudo estava escrito em preto e branco, então se ele não entregasse o minério de ferro, ele teria que comer comida de prisão pelo resto da vida, o que fez Lin Lang praguejar em sua mente, pois ele esqueceu que assinou o acordo e percebeu que caiu na armadilha. Li Lang se virou para King Yulan pedindo ajuda, mas King Yulan não queria ter nada a ver com isso e disse a ele que a aposta que ele fez não tinha nada a ver com ele, pois estava apenas passando por ali. Li Lang tossiu sangue enquanto dizia que não queria aceitar. Alguns momentos depois, na mina, King Fang estava rindo e disse aos seus homens que deveriam agradecer a Li Lang por lhes dar minério de ferro. De repente, alguém disse a King Fang que sua habilidade para ganhar a mina de ferro era realmente ótima, mas ele disse que não entendia por que King Fang decidiu arriscar o precioso campo medicinal para ganhar uma mina de ferro que não valia a pena. Então ele se perguntou se havia planos e cálculos de longo prazo por trás disso. A pessoa que perguntou foi King Sang Ki, e ele ficou muito surpreso quando King Fang riu e disse a ele que era apenas um momento de impulsividade. Na época, King Fang sabia que uma mina de ferro em um campo medicinal não podia ser comparada de forma alguma, mas em sua vida anterior, ele sabia que a mina não era comum, ela continha minério de aço mágico precioso, então se ele pudesse usá-lo, seu valor não seria inferior ao do campo medicinal. No entanto, ele não contou isso a King Sang Ki. De repente, um dos guardas veio correndo até King Fang dizendo que havia mais notícias e que havia um problema no local da frente da mina. O guarda disse que a mina de ferro desabou de repente, causando a morte de vários mineiros lá, e King Sang estava surpreso, mas King Fang parecia calmo. Fora da caverna, as famílias dos mineiros estavam lamentando. King Fang estava avaliando a situação enquanto King Sang Ki estava em pânico, questionando por que a mina foi destruída assim que assumiram a administração e dizendo que o destino realmente não estava sendo gentil com eles. As famílias dos trabalhadores rapidamente começaram a culpar o desabamento na família King, dizendo que a mina de ferro pertencia à família Lin, mas King Fang decidiu tomá-la força, o que enfureceu o deus da montanha e causou o desastre. Todos se voltaram furiosos contra King Fang, exigindo que ele devolvesse suas famílias. King Sang Ki estava aterrorizado e disse a King Fang que o local era muito perigoso e que deveriam sair rapidamente, mas King Fang disse que não era possível. Enquanto seus guardas bloqueavam as famílias dos mineiros, ele ficou na frente da caverna e usou sua magia para ver dentro da caverna. King Fang viu que os mineiros estavam deitados no chão. Ele descobriu que nenhum dos mineiros dentro estava morto e, entre os efeitos visíveis, era evidente que o que aconteceu não foi um desabamento completo da mina. Era apenas um desabamento na entrada da caverna, claramente resultado de uma explosão manual. King Fang olhou ao redor e viu Li Lang os observando por trás das rochas com um sorriso maligno no rosto, e quase imediatamente King Fang soube que, quando venceu a aposta, Li Lang explodiu a mina de ferro e esperava que a raiva se inflamasse contra ele pelas mortes dos mineiros. King Fang pensou que era realmente uma transgressão moral e gritou, pedindo para todos ao seu redor ficarem quietos. Ele os instigou a ouvir e disse que os trabalhadores dentro ainda estavam vivos, uma vez que removessem as rochas da entrada, poderiam resgatá-los. Mas a família dos trabalhadores disse que o que King Fang estava dizendo era absurdo porque toda a caverna havia desabado, então não era possível que as pessoas dentro estivessem vivas. Eles alegaram que King Fang não estava fazendo nada além de enganá-los, então ele deveria morrer. Enquanto isso, Li Lang ria histérico, dizendo que a situação estava resolvida, pois King Fang ia morrer, e seu companheiro concordou, dizendo que King Fang era realmente estúpido. As famílias dos trabalhadores estavam todas enfurecidas e estavam se lançando em direção a King Fang. King Sang e os guardas que os impediam disseram a King Fang que ele tinha que sair imediatamente porque as pessoas estavam se aproximando e realmente iriam matá-lo. King Fang nada disse enquanto olhava a confusão abaixo dele. Todos ficaram surpresos quando King Fang ordenou aos membros da família a King que parassem de resistir as famílias dos trabalhadores e pediu que lhes dessem armas. As famílias dos trabalhadores foram tocadas quando King Fang perguntou o que fariam se tivessem a chance de salvar seus entes queridos com um olhar determinado em seu rosto. King Fang perguntou se eles realmente queriam desistir e jurou por sua vida que os mineiros estavam vivos. Ao descer da pedra em que estava, King Fang disse que se os mineiros fossem encontrados mortos depois de cavar, poderiam puni-lo. Ele ofereceu sua arma a eles e disse sinceramente que deveriam resolver o problema juntos. As famílias dos trabalhadores hesitaram por um momento e não disseram nada enquanto se olhavam, enquanto King Sang e chorava, dizendo a King Fang que ele não podia morrer. As famílias dos trabalhadores estavam indecisas se deveriam confiar em King Fang e decidiram fazê-lo na esperança de que suas famílias ainda estivessem realmente vivas. Todos se apressaram para salvar seus entes queridos cavando e movendo as pedras, e os guardas também se ofereceram para ajudar. Enquanto isso, King Fang ordenou a King Sang Ki que o ajudasse com algo, o que surpreendeu King Sang Ki, que se perguntou se King Fang estava louco, pois ele pediu para fazer algo em segredo. Por outro lado, Li Lang ainda observava todos de longe e ria maliciosamente, perguntando o que aconteceria depois que eles cavassem. Li Lang sorriu sinistramente, pois pensava que King Fang veria as consequências por se atrever a falar arrogantemente, pois ele já havia colocado um pântano incurável dentro do túnel da mina, então mesmo que as pessoas dentro não fossem esmagadas, ainda seriam envenenadas até a morte. Depois de duas horas, as famílias dos trabalhadores ainda estavam cavando. Finalmente, conseguiram abrir caminho pela entrada e imediatamente chamaram por seus entes queridos, perguntando onde estavam. Para a surpresa deles, os mineiros estavam todos deitados no chão inconscientes e pareciam mortos. As famílias lamentaram, dizendo que King Fang mentiu para eles e que tudo era culpa dele. Todos ficaram surpresos quando Li Lang rompeu e agiu como se estivesse incrédulo, apontando que havia pessoas se gabando antes. Lin Lang disse que, como as promessas não foram cumpridas, algumas pessoas deveriam pagar com suas vidas, e isso incentivou as famílias a pegarem suas armas e concordarem com ele, dizendo que o rei Fang deveria pagar com sua vida. Lin Lang sorriu ao ver o rei Fang com seus guardas que carregavam os corpos dos mineiros e ria em sua mente, pois sabia que o rei Fang suspeitava que ele tinha feito isso, mas sem evidências para condená-lo, não importava o quanto ele procurasse, ele não conseguia provar que tinha algo a ver com o que aconteceu. Li Lang pensou que o rei Fang devia estar com medo e correria para casa para salvar sua vida, mas para sua surpresa, o rei Fang não fugiu e até ousou se aproximar dos cadáveres instruindo Kim Sang-ki. O rei Fang estava mastigando frutas Skysnare e ordenava que Kim Sang-ki colocasse a palha na boca do mineiro rapidamente, elogiando-o por fazer um bom trabalho. Kim Sang parecia horrorizado quando o rei Fang disse a ele que ele poderia usar a boca se não conseguisse enfiar a fruta, mas ele concordou mesmo assim. Kim Sang-ki continuou e enfiou a fruta na boca de um dos mineiros usando a boca dele, e Lin Lang ficou tão surpreso, se perguntando se o rei Fang tinha enlouquecido e estava descontando sua raiva nos corpos dos mortos. Lin Lang disse que algumas pessoas descontavam sua raiva nos mortos quando estavam à beira da morte. Ele se ofereceu para ajudar as famílias a fecharem a entrada, então as instigou a continuar, e as famílias estavam agora enfurecidas, determinadas a matar o rei Fang por ousar insultar sua família. Por outro lado, o rei Fang ainda estava mastigando a fruta enfiando na boca dos mineiros, enquanto dizia Kim Sang-ki para não ter medo e continuar o que estava fazendo. Kim Sang-ki estava chorando, perguntando-se se eles realmente não estavam flertando com os mortos pelo que estavam fazendo, e ele estava reclamando em sua mente que era seu primeiro assassinato. De repente, um dos mineiros acordou. O mineiro corou ao se sentar, perguntando como dormiu, e disse que parecia que ele tinha tido um sonho romântico. Todos, incluindo Kim Sang-ki, ficaram tão surpresos que não puderam deixar de exclamar que os mortos tinham voltado à vida. O nome do mineiro era Ziongong, e sua família imediatamente se aproximou dele com lágrimas nos olhos, dizendo que estavam felizes que ele ainda estava vivo, pois quase pensaram que ele estava morto. O rei Fang enxugou o suor do rosto enquanto perguntava às famílias quem disse que os mineiros estavam mortos, e o rei Fang pensou que o pântano era uma condição incurável que era muito tóxica no momento, no entanto, desde que alguém comece imediatamente a casca fresca da fruta Skysnare, poderia ser curada. Portanto, o rei Fang disse a Kim Sang-ki para ir para casa pegar a fruta e fazer os mineiros comerem, mas naquela época, ele era o único que sabia sobre aquele remédio. O rei Fang se aproximou de Ziongong e perguntou como ele foi envenenado e desmaiou, mas Ziongong ainda estava confuso, surpreso que alguém tivesse desmaiado. Porém, logo ele se lembrou que foi Lim Lang quem explodiu a entrada da mina, trancando-os dentro da caverna, e ele disse que depois disso, Lim Lang estava com medo de que eles fugissem, então ele liberou o gás venenoso do pântano para tentar matá-los, e ele era tão malvado. Lim Lang ficou surpreso quando cada um dos mineiros concordou e apontou para ele, dizendo que foi ele quem fez essas coisas. O rei Fang agiu surpreso, dizendo que não esperava que fosse Lim Lang, e ao apontar que a verdade finalmente foi revelada, ele instigou todos a buscarem vingança contra aqueles que os prejudicaram e trazerem justiça aos prejudicados. Tanto Lim Lang quanto seu companheiro ficaram horrorizados quando as pessoas começaram a cercá-los, e ele se urinou enquanto perguntava o que eles queriam fazer. Os gritos de Lim Lang podiam ser ouvidos do lado de fora das minas, e os pássaros ao redor da mina voaram assustados com isso. Dentro da mina, Kim San Ki parecia tão confuso quanto o rei Fang olhava para todos os lugares procurando por algo, dizendo que era ilógico, pois a coisa que ele estava procurando devia estar lá, então ele perguntou como poderia encontrá-la. De acordo com as memórias anteriores do rei Fang, Lim Lang deve ter escondido o misterioso minério de ferro dentro da mina de ferro, então ele se perguntou como poderia desaparecer de repente. Zion Gong se aproximou do rei Fang e agradeceu por salvar sua vida. O rei Fang ficou surpreso quando os mineiros e suas famílias se curvaram para ele e disseram que nunca esqueceriam sua bondade. O rei Fang disse a eles que trabalharam tão duro naquele dia que deveriam fechar a mina por alguns dias, porque quando retomassem o trabalho, ele precisaria de toda a ajuda deles, ao que os mineiros concordaram, dizendo que, enquanto o rei Fang ordenasse, eles o serviriam sem hesitar. O rei Fang lembrou que em sua vida passada ele não parecia ser aceito pelas pessoas da cidade. Ele lembrou de perguntar onde Lim Lang estava, para o que Zion Gong disse que o tinham cercado e espancado, e quando seus atos vis foram expostos, todos o expulsaram da cidade das nuvens sombrias. O rei Fang perguntou se Lim Lang tinha fugido, e Zion Gong, enquanto ria maliciosamente, disse que Lim Lang havia fugido, mas antes de partir, ele havia mostrado algum afeto por ele. O rei Fang pensou que parecia que Lim Lang havia escondido minério de ferro misterioso de propósito, então se tivessem sabido, teriam interrogado Lim Lang primeiro sobre a localização do minério de ferro. Ao sair das minas, Qin San já estava esperando por ele com seu cavalo e disse que, como a mina havia sido resolvida, eles poderiam voltar. O rei Fang estava montado em seu cavalo quando se lembrou de perguntar a Qin San que se ele sabia sobre os empréstimos Yigin na cidade das nuvens sombrias, perguntando se ele achava que era assustador. Qin San disse que sabia disso, dizendo que os empréstimos Yigin na cidade das nuvens sombrias eram conhecidos por serem assustadores, porque pegar dinheiro emprestado era fácil, mas pagar de volta era difícil. Imaginando um cenário horrível, Qin San disse que se as pessoas não pudessem pagar seus empréstimos, o credor saquearia sua casa e as machucaria, mas por causa das taxas de juros muito altas, apenas tolos desesperados buscavam empréstimos desses credores. Qin San que perguntou ao rei Fang por que ele estava perguntando sobre isso e brincou ao perguntar se ele não pegaria emprestado desses credores, mas o rei Fang riu sem jeito e disse que sim, que ele havia pegado emprestado 500 moedas de ouro, o que fez Qin San que rir, pensando que o rei Fang estava brincando com ele, mas o rei Fang disse que estava falando sério. Houve uma troca de risos constrangedores até que Qin San que conseguiu processar a informação e ficou extremamente surpreso, dizendo que pessoas comuns só gastavam 20 moedas de ouro por ano, mas o rei Fang havia pegado emprestado 500 ouros desses credores. O rei Fang disse que não havia outro lugar de onde lhe pudesse conseguir o dinheiro para cuidar tão bem do jardim medicinal. Qin San que disse que eles estavam acabados porque a receita que poderiam obter com o jardim de medicamentos era de no máximo 100 moedas de ouro, então não havia como pagar de volta 500 moedas de ouro. O rei Fang estava pensativo, pois originalmente pensava que, se pegasse o minério de ferro, poderia usar o misterioso minério de ferro para pagar o dinheiro, mas como Li Lang havia escapado e o misterioso minério de ferro não havia sido encontrado, ele estava pensando onde conseguiria o dinheiro. Enquanto isso, uma misteriosa garota observava por trás do rei Fang e Qin San que, enquanto Qin San que estava em pânico, dizendo que acabou para eles, porque se os credores encontrassem o jardim medicinal deles, eles seriam saqueados e todos estariam acabados. Poucos momentos depois, enquanto o rei Fang ainda estava montado em seu cavalo, alguém estava rindo e o chamando de querido Fang, era Qin Van Lei, o guardião da cidade das nuvens sombrias e pai do rei Fang. Ele parecia tão feliz ao dizer ao rei Fang que não o via há muito tempo, que ele se sentia como uma pessoa diferente, e ao perguntar ao rei Fang se ele havia se recuperado de seus ferimentos. O rei Fang ficou surpreso, perguntando a Qin Van Lei quando ele havia voltado. Qin San que tentou relatar a Qin Van Lei que o rei Fang havia pegado emprestado dos credores, mas o rei Fang cobriu a boca dele e ordenou que ele ficasse em silêncio de maneira sussurrante. O rei Fang pensou que em sua vida anterior, Qin Van Lei trabalhou tão duro para ele a vida toda, que ele até lutou até a morte, então em sua vida atual ele nunca deixaria seu pai se preocupar com ele novamente, e nunca deixaria seu pai sofrer novamente. Qin Van Lei perguntou ao rei Fang se seu corpo estava bem, e ele disse a ele para não se preocupar, pois quando saiu, gastou uma fortuna para comprar duas pílulas para ele se recuperar, e graças a essas pílulas ele definitivamente seria capaz de restaurar sua cultivação. Qin Van Lei segurou o braço do rei Fang enquanto lhe dizia que estava esperando, perguntando como seu nível de cultivação havia caído para o primeiro nível de cai e sangue. O rei Fang disse a ele para não se preocupar, pois explicaria tudo quando chegassem em casa. Poucos momentos depois, Qin Van Lei e o rei Fang já estavam em casa, e Qin Van Lei estava confirmando com o rei Fang que o que ele estava dizendo era que ele havia treinado sob um mestre alquimista. Qin Van Lei parecia animado enquanto perguntava ao rei Fang se ele poderia realmente ser um alquimista, ao que o rei Fang confirmou e disse que seu mestre lhe disse que ele era um gênio da alquimia sem igual. Qin Van Lei riu enquanto dizia que sempre soube que o rei Fang era um gênio naturalmente talentoso, então ninguém poderia destruir seu futuro, e perguntou onde o mestre vivia, pois ele deveria visitá-lo. O rei Fang disse a Qin Van Lei que seu mestre não gostava de conhecer estranhos e preferia manter sua existência em segredo, ao que Qin Van Lei disse que era lógico, já que a maioria dos especialistas não gosta de conhecer pessoas. O rei Fang pensava que, embora não fosse correto enganar Qin Van Lei, ele não poderia explicar seu conhecimento repentino sobre medicina, então era melhor criar uma história sobre um mestre de alquimia para tranquilizar a mente de Qin Van Lei. Qin Van Lei lembrou de algo e disse ao rei Fang que ele teria que partir novamente em breve. Enquanto colocava a mão no bolso, Qin Van Lei entregou um objeto a ele e instruiu a guardá-lo, pois no futuro, se não estivesse ao seu lado quando ele encontrasse uma situação perigosa que não pudesse lidar, ele poderia usá-lo. O rei Fang reconheceu rapidamente que era a arma de batalha da família Qin e ficou surpreso que Qin Van Lei o tenha confiado com algo tão importante. Qin Van Lei disse ao rei Fang que embora não se vissem por muito tempo, ele teria que partir novamente, então ele deixaria sua família sob seus cuidados, e o rei Fang tranquilizou Qin Van Lei que o entendia. Qin Van Lei deu um tapinha na cabeça de rei Fang enquanto rei Fang pensava que Qin Van Lei o tinha confiado com algo tão importante quanto a arma de batalha da família Qin, então com aquele nível de confiança, ele definitivamente não decepcionaria seu pai. No dia seguinte, no jardim medicinal, alguém estava chamando por rei Fang e parecia urgente, era Qin San Ki, e ele informou rei Fang que havia pessoas lá fora que queriam vê-lo, o que ele suspeitava serem os credores de juros altos. Rei Fang entrou em pânico, pois não esperava que fossem tão rápidos, e enquanto se vestia nervosamente, rei Fang instruiu Qin San Ki a ordenar rapidamente que todos os guardas no jardim medicinal tomassem suas posições e guardassem a entrada, ao que Qin San Ki concordou. Rei Fang pensava que era o dia do prazo para pagar o empréstimo Yigin e que, apenas no dia anterior, ele queria pedir dinheiro emprestado aos seus pais, mas eles usaram o dinheiro para comprar uma pílula de resfriamento para ele, e ele já havia gastado a maior parte do seu dinheiro. Alguém batia na porta quando Rei Fang chegou, e ele pensou que se não pudesse pagar a dívida, os cobradores de dívidas viriam para confiscar a casa deles. Os guardas estavam prontos à porta quando Rei Fang deu ordens para abri-la. Rei Fang estava se preparando para uma batalha desesperada, mas para a surpresa dele e de Qin San, quem estava na frente deles não era uma pessoa intimidadora, e até mesmo os cumprimentou educadamente. Era uma garota bonita e, enquanto Rei Fang se perguntava se ela estava lá para cobrar uma dívida e se havia um cobrador de dívidas tão atraente quanto ela, ela se apresentou como Anin, dizendo que estava lá para agradecer Rei Fang por tê-la salvado. Anin era uma garota que se disfarçava de homem na mina, então quando Rei Fang perguntou se ela não estava lá para cobrar uma dívida, In disse que não estava lá para cobrar dívida, pois ela era uma mineradora e uma das pessoas que o Rei Fang resgatou na mina outro dia. O Rei Fang fingiu que acreditava que Anin era um homem, mas ao ver seu peito grande, ele questionou se aquilo eram músculos e se perguntou por que aquela garota estava interessada nele. Horror encheu o rosto do Rei Fang quando ele se lembrou que Anin era a única trabalhadora que ele alimentou com a boca, lembrando-se do que fez, o Rei Fang se perguntou se aproveitou-se da inocência de Anin por acidente. O Rei Fang dispensou os guardas, incluindo Qin Sanqi, e disse que todos deveriam recuar, com o que eles concordaram hesitantes, enquanto o Rei Fang perguntava a Anin se ela veio para retribuir o favor. Ele pensava que retribuir o favor não significava oferecer-se a ele, pois tinha ambições não realizadas e não estava pronto para o casamento ainda. In disse a ele que, para retribuir o favor de salvar sua vida, ela poderia lhe contar onde a mina de ferro escuro estava localizada. O Rei Fang ficou surpreso, então ele perguntou como ela sabia onde a mina de ferro escuro estava quando ela estava inconsciente naquele momento, e também perguntou como ela sabia que ele queria a mina de ferro escuro. In disse que não perdeu a consciência imediatamente porque naquele momento ela tomou uma pílula de desintoxicação que a deixou mais alerta do que os outros por um momento, então ela ouviu Li Lang mencionar a localização da mina de ferro escuro. Rei Fang ficou animado quando pegou a mão de Anin, dizendo que deveriam esquecer a mina de ferro escuro por enquanto, e perguntou a Anin se ninguém a ensinou e ela aprendeu a fazer as pílulas de desintoxicação sozinha. Anin disse que sim, e ela disse ao Rei Fang que estudou por conta própria lendo livros. O Rei Fang ficou espantado quando ouviu que Anin preparou a pílula sozinha e pensou que apesar de algumas falhas nas pílulas, In conseguiu descobrir como fazê-las sem um professor, então ela tinha talento para se tornar uma especialista em química. O Rei Fang perguntou rapidamente a Anin se ela queria se tornar uma especialista em química, mas Anin hesitou e disse que vinha de uma família pobre, então precisava sustentar seus pais, por isso ela estaria contente em ser uma honesta mineradora. O Rei Fang disse a Anin que estava tudo bem, pois seus pais confiariam nele, pois ele também tinha algum conhecimento de química, então ele poderia ensiná-la pessoalmente a se tornar uma especialista em química, consequentemente, tudo que ela precisava fazer era apenas segui-lo, e ele perguntou se ela concordaria ou não. O Rei Fang sorriu enquanto pensava que em sua vida anterior ele se concentrava em química, mas em sua vida atual ele queria desenvolver habilidades de autodefesa, então ele não tinha tempo para química. Então, no momento certo, ele aceitaria um aprendiz para liberar tempo para treinar artes marciais. O Rei Fang estava sendo manipulador e sem escrúpulos quando disse a Anin que seus pais confiariam nele, porque ele estava apenas pensando em cuidar dos trabalhadores. Ele disse a ela que, lado a lado, ele a ensinaria, mas ele estava apenas pensando em treinar os trabalhadores. E por último, o Rei Fang disse a Anin que ela só precisava segui-lo, mas ele estava apenas pensando que um trabalhador leal não iria desertar. Por outro lado, Anin entendeu completamente mal quando o Rei Fang disse que seus pais confiariam nele, e ela entendeu isso como ele dizendo que ele se tornaria uma família. Quando ele disse que a ensinaria passo a passo, ela entendeu como ele dizendo que estariam em uma doce dupla cultivação com seu companheiro Dan, e por fim, quando ele disse que ela só precisava segui-lo, ela entendeu como ele pedindo-a em casamento. Então, Anin corou ao concluir que o Rei Fang queria se casar com ela, então ela gaguejou enquanto aceitava a oferta dele. O Rei Fang riu enquanto dizia a Anin que, nesse caso, ela deveria estudar muito a partir daquele dia em diante, pensando que havia encontrado uma boa trabalhadora. Por outro lado, Anin estava corando enquanto concordava, pensando que tinha encontrado um bom professor. Depois de alguns dias na cidade de Fangamin, Kim Sanqui seguia o Rei Fang perguntando a ele quanto pretendiam vender a mina de ferro escuro na cidade de Fomin, e o Rei Fang disse a ele que não deveriam vender muito, pois pretendiam vender a mina de ferro escuro principalmente para pagar o empréstimo Yigin. O Rei Fang levantou o dedo indicador e disse que venderiam essa quantidade, e Kim Sanqui junto com os guardas ficaram surpresos que estavam vendendo por mil moedas de ouro. Kim Sanqui parecia preocupado, mas disse que, embora fosse muito pouco, Li Lang havia escondido muitas minas de ferro escuro, então se encontrassem alguns donos de lojas generosos, poderiam vendê-las, com o que os outros guardas concordaram. Mas o Rei Fang disse a Kim Sanqui que ele estava errado, porque ele queria dizer que deveriam vender a mina de ferro escuro por no mínimo 10 mil moedas de ouro, porque nos últimos dias eles haviam estado contando com a mina de ferro escuro que encontraram, mas ainda precisavam pagar pelo menos 10 mil moedas de ouro no momento. Kim Sanqui ficou surpreso, já que 10 mil moedas de ouro eram muito, e os guardas também ficaram surpresos, questionando quem compraria uma mina de ferro negro com 10 mil moedas de ouro, já que a mina valia no máximo mil moedas de ouro. Enquanto se perguntavam como conseguiriam pagar a dívida, concluíram que estavam em um beco sem saída, mas o Rei Fang disse a eles para não se preocuparem, pois a mina de ferro escuro não ficaria sem ser vendida. O Rei Fang disse confiantemente aos seus guardas para confiarem nele, enquanto pensava que o lote atual de minas de ferro escuro foi feito com seu esforço e o diane em ao longo de vários dias, então não era um produto de má qualidade, e ele não estava dizendo isso levianamente, lembrando-se de seus esforços. King Fang estava tão confiante de que as pessoas iriam querer sua mina de ferro negro, mas alguns momentos depois, King Fang ficou petrificado quando um comerciante questionou seu preço de 10 mil moedas de ouro e disse que não pagaria mais do que 100 moedas de ouro por sua mina de ferro negro. Algum tempo depois, na Shangfang, a maior loja da cidade, um comerciante estava dizendo que todos sabiam que o minério de ferro negro era precioso e transparente como pedras preciosas, e ele parecia decepcionado enquanto especionava uma pedra realmente preta, repreendendo a pessoa que ousou afirmar que era minério de ferro negro e dizendo que ele não era uma criança de 3 anos. O comerciante estava falando com King Fang, que afirmava com confiança que o comerciante não entendia que o que ele estava segurando era um minério de ferro negro, mas o comerciante argumentou dizendo que aquilo não se comparava às suas pedras de Yinguang. Então, se a pedra de King Fang fosse de fato um minério de ferro negro, ele levantaria a cabeça e se curvaria para ele com as duas mãos. E, enquanto os dois estavam prestes a comparar os minérios, alguém lhes disse que já era suficiente discutir, pois a Shangfang era um lugar para negociações. Era Gil Shanu, o dono da loja Shangfang, que perguntou o que estava acontecendo ali. O comerciante rapidamente disse a Gil Shanu que King Fang e seus homens tentaram vender minério falso e, quando ele disse que não compraria, King Fang até ficou agressivo. King Fang e Kim Sanqi foram expulsos da loja, e enquanto estavam em frente à porta, Gil Shanu disse a eles que não aceitariam mercadorias falsas na Shangfang. King Fang arrancou uma espada larga de um de seus guardas e ficou furioso por o comerciante ousar dizer que sua mina de ferro negro era falsa e sem valor. Ele estava pronto para invadir a loja da Shangfang, mas King Sanqi o impediu porque Gil Shanu tinha um poderoso respaldo, então eles não podiam se envolver com ele. King Fang se acalmou quando percebeu que o poder por trás de Gil Shanu não era inferior ao de sua família, e King Sanqi ficou aliviado, mas King Fang pensou que Gil Shanu precisava daquele lote de material, então se fossem a outro lugar, não conseguiriam pagar a dívida a tempo. Enquanto isso, dentro da Shangfang, Gil Shanu instruiu o comerciante que, se ele encontrasse aqueles vigaristas no futuro, deveria apenas expulsá-los, porque discutir com ele só diminuiria a presença deles, ao que o comerciante concordou. De repente, Gil Shanu notou a pedra negra na prateleira, então perguntou ao comerciante por que ela estava lá quando estava suja, e o comerciante lhe disse que era o minério de ferro negro de King Fang, que ele esqueceu de se livrar. Gil Shanu perguntou ao comerciante se era algum tipo de mina de ferro negro, e o comerciante confirmou, dizendo que o minério de ferro negro comum era cristalino, mas King Fang queria vendê-lo como uma rocha de má qualidade por 10 mil moedas de ouro, achando que ele era um tolo. De repente, o minério de ferro negro nas mãos de Gil Shanu rachou e uma luz brilhante brilhou através de suas rachaduras. A luz brilhou intensamente e Gil Shanu ficou surpreso. O comerciante também ficou surpreso ao ver que ela se iluminou. Ele disse que nunca ouviu falar que o minério de ferro negro se ilumina. Ao chamar King Fang de charlatão, ele disse que King Fang deve ser imprudente. Para a surpresa do comerciante, Gil Shanu ficou tão enfurecido que o socou e o repreendeu por ousar ofender a pessoa errada. O comerciante perguntou a Gil Shanu o que ele estava fazendo, e Gil Shanu disse que acabou, pois ele ofendeu um velho. Ele arrastou o comerciante pelos pés, dizendo para ele acompanhá-lo para que pudesse se desculpar com o velho na esperança de que pudessem retificar a situação. Enquanto isso, King Fang e seus homens estavam viajando pelas montanhas quando Kim San Ki perguntou se ele realmente aceitou um dos químicos mais fortes como seu mentor, porque ele sentia que estragou a refinação do lote atual de minério de ferro negro. Kim San Ki disse que até precificaram o minério de ferro negro alto, então ele sentiu que não seriam capazes de vendê-lo a dez lojas no momento, ao que o guarda acrescentou sugerindo que eles o vendessem a um preço baixo. E King Fang admitiu que talvez suas técnicas de refinação fossem muito avançadas. De repente, Gil Shanu estava correndo de trás, arrastando o comerciante pedindo a King Fang para esperar um momento, porque ele compraria todo o seu minério de ferro negro da armaria. King Fang ficou surpreso que Gil Shanu compraria tudo e disse que estimava que o lote valeria dez mil moedas de ouro, mas Gil Shanu insistiu que compraria tudo, já que ele trouxeram dinheiro para ele que houve apenas um mal-entendido anterior. King Fang sorriu e disse a Gil Shanu que ele sabia do que estava falando. King San Ki junto com os guardas comemoraram que seus bens já foram comprados e que o lote atual de bens estava realmente em demanda e não era apenas uma ilusão. King San Ki e os guardas instaram King Fang a vender os minérios de ferro negro rapidamente, mas King Fang sorriu e pediu desculpas a Gil Shanu, dizendo que os minérios de ferro negro não estavam mais à venda. Gil Shanu perguntou por que ele não os venderia, e King Fang disse que queria vendê-los anteriormente, mas o lote atual não precisa de compradores porque o comerciante de antes apenas os deixou ele e seus subordinados um pouco constrangidos, então seus subordinados não o deixarão vender os minérios de ferro negro no momento. King San Ki e os guardas ficaram arrasados com as palavras de King Fang, pensando que adorariam vendê-los todos e que era natural culpá-lo por não vendê-los quando os bens estavam em alta demanda. Por outro lado, Gil Shanu estava repreendendo o comerciante, chamando-o de tolo e dizendo que ele deveria se culpar por atacar King Fang, então ele deveria se desculpar rapidamente. Mas o comerciante insistiu que eram falsos, então ele não se desculparia. E Gil Shanu o repreendeu novamente por ousar afirmar que os minérios de ferro negro eram falsos, questionando se ele estava cego. Gil Shanu explicou que o minério de ferro negro comum era transparente e cintilante como uma gema porque continha mais impurezas, o que tornava difícil se livrar delas, criando a ilusão de que o minério de ferro negro era como uma gema. Ele disse que, na realidade, quanto mais puro o minério de ferro negro, mais escuro era sua cor, e quando o minério de ferro negro estava cheio de aura, ele podia emitir luz. Então, uma vez que o minério de ferro negro de propriedade de King Fang era escuro, brilhante e emitia uma forte luz, era um produto de alta qualidade entre os bens de qualidade superior. O comerciante, junto com Kim Sangu e os guardas, ficaram surpresos ao descobrir que o minério de ferro negro que estavam chamando de inútil era um produto de alta qualidade. Gil Shanu pensou que, uma vez que o minério de ferro negro foi duplicado até esse nível, deve haver um químico com profundo entendimento por trás. King Fang era o químico com profundo entendimento, e ele estava orgulhoso porque, afinal, o lote atual de minério de ferro negro foi refinado por Anin usando técnicas de 10 mil anos no futuro. Mas ele se perguntava quem fez Gil Shanu ciente disso e que eles não deveriam culpá-lo por aumentar o preço depois. King Fang disse a Gil Shanu que não havia necessidade de se desculpar porque o comerciante e seu assistente só fizeram isso pelo bem da loja. Com um sorriso sinistro, King Fang lembrou que o comerciante disse anteriormente que, se os bens deles fossem reais, ele se ajoelharia para ele. Mas vendo que o comerciante não estava disposto a fazer isso, King Fang disse que não se oporia de jeito nenhum, e Gil Shanu ficou alarmado. Gil Shanu cerrou o punho e o comerciante tentou fugir. Gil Shanu atingiu tão forte que sua cabeça bateu no chão. Ele o chamou de tolo e disse que ele deveria se ajoelhar quando ordenasse. A cabeça do comerciante estava plantada no chão, parecendo que ele estava se curvando, e ele disse que se sentia injustiçado. Por outro lado, Gil Shanu estava tentando apaziguar King Fang, dizendo que seus subordinados não ficariam mais zangados porque, para compensá-los ainda mais, ele compraria seus bens por 30 mil moedas de ouro, e King Fang concordou, dizendo que perderia apenas um pouco, porque o principal era salvar Gil Shanu. Gil Shanu estava extasiado ao dizer a King Fang que ele era verdadeiramente generoso, sugerindo a King Fang que na próxima vez ele deveria vender seus bens para ele. Ao ouvir o que Gil Shanu disse, King Sangu, junto com os outros guardas, ficaram surpresos, pois não achavam que vender esses bens por 30 mil era uma perda, então perceberam que era uma maneira de ganhar dinheiro. Um dos guardas pensou que suas visões tinham desmoronado, então ele queria voltar para casa com o dinheiro em suas mãos. King Fang sorriu enquanto dizia que eles atualmente tinham o dinheiro e que mesmo depois de pagar a dívida, teriam muito dinheiro sobrando. King Sangu e os guardas se alegraram quando King Fang declarou que eles iriam fazer compras enquanto ele pensava que havia coisas que precisavam comprar no caminho do desenvolvimento, e ele estava feliz por finalmente poder gastar com orgulho. Nas profundezas da noite, Li Lang estava ajoelhado diante de seu mestre, dizendo a ele que havia sido vítima de bullying pelo traidor King Fang, então ele precisava ajudá-lo a buscar justiça. Li Lang tossiu e disse que King Fang o havia acusado falsamente e o espancou publicamente, causando-lhe um desespero verdadeiro. O mestre de Li Lang ficou surpreso e não conseguia acreditar que King Fang, que era um canalha aos seus olhos, ousou fazer tal coisa. Li Lang agiu desesperado e disse a seu mestre que King Fang estava atualmente na cidade de Fangamin. O mestre de Lin Lang disse a ele para não se preocupar, porque King Fang era apenas um traidor, então não havia como ele ficar parado. Ele declarou que King Fang não viveria para ver o amanhã. Li Lang agradeceu ao seu mestre enquanto sorria maliciosamente em segredo, enquanto limpava o sangue falso do rosto, pensando que deveriam ver como King Fang escaparia da morte naquele momento. Alguns momentos depois, na casa de King Fang, ele estava deitado em sua cama meditando. King Fang sorriu ao pensar que as pílulas de fortalecimento corporal que seu pai lhe deu eram excelentes, e juntamente com a técnica de refino que o permitia se transformar em uma divindade, possibilitou que ele avançasse diretamente para o quinto nível de sangue. Ele pensou que isso era muito bom, porque, à medida que se tornava mais forte gradualmente, certamente seria capaz de mudar o curso de sua vida anterior. De repente, King Fang ouviu um barulho vindo de fora. Ele aplicou uma aura aos seus olhos e notou que havia um som vindo de fora da casa. Ele conseguiu ver figuras humanas do lado de fora de sua casa e imediatamente soube que eram assassinos. King Fang sorriu ao pensar que era muito tarde, então ele não sabia quem eram os convidados que haviam chegado naquele momento, mas ele achou que era uma boa oportunidade para treinar e testar suas habilidades. Por outro lado, um dos assassinos do lado de fora disse ao companheiro para esperá-lo entrar e matar King Fang, pois ele faria isso rapidamente. Ele declarou que quebraria primeiro a janela e cutucaria a janela com um caule de bambu. O outro assassino se preparou para o ataque, mas para a surpresa deles, King Fang chutou a porta de dentro, fazendo com que a porta se abrisse amplamente mostrando-se diante dos assassinos. King Fang cumprimentou os dois assassinos desejando uma boa noite e perguntou o que ele poderia fazer por eles. Um dos assassinos perguntou a King Fang como ele os detectou, e King Fang disse a ele que os sentiu desde que chegaram lá, o que fez o outro assassino perguntar a King Fang se ele descobriu a identidade deles e decidiu sair para encontrá-los. Mas King Fang se desculpou e disse que sabia que eles eram assassinos, mas ele não enfrentava algo assim há anos, então ele apenas queria lutar com os dois. Um dos assassinos riu do fato de que King Fang estava apenas no quinto nível de Kai Sang, mas queria lutar contra eles, e o outro assassino acrescentou que eles sempre perseguem e matam outros, então era a primeira vez que alguém vinha até a porta deles buscando a morte. King Fang disse que não tinha problema para ele, então eles deveriam apenas vir, pois era a primeira vez em sua vida que ele se envolveria em uma luta real, e ele pensou que não havia participado de nenhuma luta desde sua vida anterior, não por mil anos. Então ele precisava lutar contra aqueles assassinos porque era uma boa chance de testar o resultado de seu treinamento durante esse período. Um dos assassinos riu quando ouviu que era a primeira vez de King Fang, ele disse ao companheiro que morreria rindo, então deixaria King Fang com ele, ao que o outro assassino concordou, dizendo que mostraria a King Fang as consequências de ousar lutar contra assassinos. O assassino se preparou para a luta e disse a King Fang que ele pagaria com sua vida. King Fang disse que aprendeu sua lição, pensando que seu objetivo na batalha era testar e melhorar suas habilidades o mais rápido possível, então ele precisava ganhar experiência de batalha o máximo que pudesse. O assassino emitiu uma aura que parecia uma abelha, dizendo a King Fang que ele tinha um alto nível de cai e sangue e havia matado pelo menos 180 pessoas no quinto nível de cai e sangue. O outro assassino ficou surpreso ao ver que seu companheiro estava usando um ataque de abelha, então perguntou se ele usaria todo o seu poder para lidar com King Fang. Seu companheiro disse que um leão luta com uma formiga com todo o seu poder, então ele não subestimaria King Fang. O assassino avançou com seu ataque de abelha, estando no oitavo nível de cai e sangue, então era muito forte. Seu companheiro pensou que não veria o que estava prestes a acontecer porque seu irmão era muito rígido, mesmo que King Fang estivesse no quinto nível de cai e sangue. Um dos assassinos disse que mesmo se King Fang estivesse no oitavo nível, ele não seria capaz de lidar com o ataque de abelha, então certamente morreria. Por outro lado, King Fang pensava que não poderia escapar, pois era sua primeira batalha em cem mil anos, então só podia esperar que não sofresse ferimentos graves. King Fang continuou a esperar que não sofresse ferimentos graves enquanto se preparava para desferir seu soco no assassino. O soco de King Fang foi tão forte que o assassino foi arremessado ao chão e não conseguiu lançar seu ataque contra King Fang. A máscara do assassino se quebrou e ele ficou inconsciente, o que surpreendeu seu companheiro, que tentou perguntar o que havia acontecido com ele. King Fang parecia muito surpreso enquanto olhava para seus punhos e se perguntava se o assassino realmente havia morrido. King Fang perguntou ao assassino se ele ainda conseguia falar e, ao ver que não houve resposta, disse que o assassino estava apenas tentando enganá-lo, porque o atingiu com um soco comum, mas ele morreu instantaneamente. Quando o outro assassino ouviu o que King Fang acabará de dizer, questionou se King Fang estava realmente no quinto nível de Kai Sang, pois seu companheiro morreu apenas apenas de um soco simples que King Fang deu. King Fang deu um sorriso fofo e pediu desculpas ao outro assassino por ter nocauteado seu companheiro tão rapidamente, para que ele não sentisse a luta. Ele perguntou se poderia tentar lutar com ele também e disse que faria o possível para não matá-lo. Os olhos do assassino se arregalaram de surpresa e ele se perguntou se King Fang era realmente humano ou um demônio. Ele cerrou o punho e chamou King Fang de escória, dizendo que por ousar matar seu irmão, ele não deixaria King Fang vivo. King Fang ficou intrigado, então perguntou ao assassino se ele queria continuar lutando pelo bem do treinamento, mas o assassino fugiu e disse que apenas 10 anos não eram suficientes para buscar vingança. King Fang disse que não havia necessidade de se preocupar, pois o que o assassino acabará de dizer não o preocupava. Ele disse que nunca esperava que sua técnica de transformação se tornasse uma força primária tão poderosa. Espero que tenham curtido essa nova aventura com o alquimista lendário. Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com os amigos e de deixar seus comentários abaixo. Fiquem ligados para mais conteúdos incríveis aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Um grande abraço e até o próximo vídeo!